A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-acabou-se a brincadeira E o bonde do caju, corta e joga na bala Porque o diabo busca em casa, quando joga na bala E o bonde do caju, corta e joga na bala Pega, pega, pega 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 Porque o diabo busca em casa, quando joga na bala E o bonde do caju, corta e joga na bala Porque o diabo busca em casa, quando joga na bala E o bonde do caju, corta e joga na bala Porque o diabo busca em casa, quando joga na bala E o bonde do caju, corta e joga na bala O que o diabo busca em casa?